As melhores poltronas de massagem de 2023 Se você está pensando em comprar uma poltrona de massagem, certamente já se imaginou chegando em casa depois de um dia cansativo de trabalho e ter uma poltrona de massagem te esperando. Se sim, no vídeo de hoje, separamos as 5 melhores poltronas massajadoras de 2023. Essas poltronas são ótimas para reduzir o nível de estresse e dar aquela relaxada nos músculos, também aliviando a tensão. Porém, com tantos modelos disponíveis no mercado, fica difícil escolher uma boa poltrona. Então, para te ajudar, montamos um super top 5 poltronas, para você escolher uma hoje mesmo e dar tchau ao estresse. Para montar a nossa lista, nós consideramos o preço, as funções disponíveis, o tamanho e a opinião de outros compradores também. Lembrando que os links de todos os produtos vão ficar na descrição do vídeo. Agora vamos conhecer essas poltronas. Poltrona massajadora Royal Comfort Relax Magic O quinto lugar do nosso top 5 tem um ticket baixo, garante conforto, possui design moderno e não ocupa muito espaço. A poltrona massajadora Royal Comfort da Relax Magic oferece uma massagem relaxante moderada por vibração. O conforto vai além da massagem oferecida. Você só precisa sentar e personalizar sua massagem com o controle remoto da sua cadeira massajadora. São 3 áreas de massagem com essa poltrona massajadora. Você pode escolher uma massagem super relaxante na área da lombar, também é possível aproveitar uma massagem nas costas ou até mesmo massagear essas duas áreas ao mesmo tempo. A poltrona conta com 4 motores de vibração e 8 modos de massagem, proporcionando maior relaxamento na hora de massagear. Possui intensidade ajustável que você pode controlar ao longo da massagem e tempo padronizado de massagem de 15 a 30 minutos, além de suportar até 110 quilos. É só deitar e aproveitar sua massagem. Para adquirir essa cadeira com um dos melhores preços disponíveis hoje, você pode acessar o link na descrição e comprar a sua poltrona massajadora por menos de R$ 3.200. Poltrona Massajadora Reclinável Motorizada DellaMed O quarto lugar é uma poltrona massajadora super completa e atende até pessoas que talvez tenham dificuldade em locomoção. Isso porque ela foi pensada para atender principalmente problemas de coluna ou joelho. A poltrona DellaMed facilita a entrada e saída do usuário através de um sistema elétrico de elevação do assento da poltrona. É extremamente confortável e pode ser reclinada até 180 graus, ficando completamente na horizontal e suportando até 150 quilos. Dá para ficar deitadinho só aproveitando suas massagens. Todos os movimentos dessa poltrona são feitos suavemente para priorizar a segurança do usuário e podem ser interrompidos a qualquer momento. Essa poltrona eleva, reclina, massageia e aquece. Possui ação terapêutica, garantindo uma melhor distribuição de pontos de pressão do paciente. Ainda acompanha controle integrado que comanda inclinação, elevação, sistema de massagem e aquecimento. Para te deixar ainda mais confortável na sua poltrona, você ainda pode carregar o seu celular na entrada USB disponível no controle remoto. Se você quiser aproveitar essa poltrona super confortável, o preço dela hoje é de menos de R$ 5.000, Mas é possível economizar até R$ 1.500 nessa compra, já que ela se encontra com desconto. Então, aproveite porque essa poltrona também ocupa pouco espaço, além de ser super funcional. Poltrona de massagem Next Se as outras poltronas de massagem que escolhemos já são modernas, o terceiro lugar da nossa lista consegue se destacar ainda mais no design. A poltrona de massagem Next é para você usar e esquecer do mundo à sua volta. Com essa poltrona, você experimenta os efeitos da gravidade zero. Nessa posição, os joelhos são elevados à altura do coração, causando uma ótima sensação de relaxamento. É a melhor posição para aliviar os efeitos da gravidade sobre a coluna. Outro diferencial está nas áreas da massagem que essa poltrona oferece. Ela pode massagear os quadris, as panturrilhas, além do pescoço, até a parte posterior das coxas. Tudo isso com 3 níveis de intensidade, aquecimento dos roletos massajadores, ajuste de velocidade e região da massagem que intensifica a experiência. E para quem é fã de música, ao conectar seu dispositivo de reprodução de música Next, através de conexão Bluetooth, dois alto-falantes localizados na altura dos ouvidos irão reproduzir o som do dispositivo. A poltrona massajadora Next pode ser sua hoje por R$ 9.900. Assim como as outras apresentadas no nosso top 5, essa também ocupa pouquíssimo espaço. Além de um design super moderno e com certeza pode colaborar muito na sua saúde e bem-estar. Poltrona de massagem Star O segundo lugar de hoje é a poltrona de massagem Star. Ela tem um design refinado e formas angulares luxuosas nas laterais que lembram diamantes. Esse modelo não é tão discreto quanto os outros da lista. Ele é mais robusto e acumula mais funções. A poltrona Star é equipada com um sistema massajador no encosto que irá trabalhar em pontos fixos das costas, além de diferentes áreas do corpo, fazendo você se sentir revigorado. Essa poltrona tem aquecimento para a lombar, massageadores para os pés e sistema massajador no encosto da poltrona. É bem-estar garantido da cabeça aos pés. Com essa cadeira é possível usar diversos ângulos de inclinação do corpo, programando a partir do painel de controle da própria cadeira. Também oferece três tipos de sessão de massagem para você revigorar, relaxar ou alongar. Para ter essa poltrona e massagens completas a qualquer momento do seu dia, você pode fazer o pedido da sua hoje mesmo. O preço atual é de menos de R$ 9.998,00, por essa poltrona que pode te ajudar a aliviar o estresse do dia a dia. Poltrona de massagem Soul O primeiríssimo lugar é a poltrona de massagem Soul. Não sei se vocês repararam, mas o nosso top 3 é de produtos da marca Massagen Express. Isso porque a empresa é dona das poltronas mais bem desenvolvidas do mercado atualmente. Mas vamos falar da poltrona Soul. Ela foi desenvolvida com alta tecnologia para proporcionar bem-estar e maior qualidade de vida. Isso porque, com ela, você pode desfrutar da massagem cadding, clapping, tapping, shiatsu e guasha, além de seis modos de massagens pré-programados. Os 38 airbags massageadores, localizados nos ombros, braços, panturrilhas e pés, trabalham em conjunto com o aquecimento para a região lombar. Dessa forma, todo o corpo recebe a massagem. Essa poltrona também tem o recurso gravidade zero, para aliviar os efeitos da gravidade sobre a coluna e intensificar o relaxamento. Você também pode escutar suas músicas favoritas, enquanto aproveita sua massagem relaxante com o sistema de áudio Bluetooth, localizado na altura dos ouvidos. Depois de configurado, suas massagens podem durar entre 10 e 60 minutos. E você pode ter todos esses benefícios bem aí na sala da sua casa por menos de 12 mil reais. Um ótimo custo-benefício quando analisamos todos os benefícios dessa super poltrona. Bom, os links de todas as poltronas que mostramos aqui estão na descrição do vídeo, esperando você clicar e ir lá escolher a poltrona que vai para a sua casa ainda hoje. Não deixe de comentar aqui qual foi a sua poltrona favorita, tá bom? E agora eu vou ficando por aqui. Então, falou! Até mais!